Fala gente, voltamos aí com mais um Impressões de Tactical Pedestany Episódio 10 Que focou no Lany e na Titan, pela qual não dava nada, mas acabou surpreendendo pra caramba nesse episódio Pra quem não conhece nada da história, é basicamente um humano fazendo um pacto com uma alien Pros dois tentarem deter criaturas que estão tentando destruir a humanidade E vai seguindo a história a partir daí Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro Você ganha mais de 400 vídeos extras e toda semana tem mais vários novos E o mais importante, você vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho Então quem já é membro ou pretende se tornar, muito obrigado E quem não puder, sem problema, só dá um like aí que já dá uma baita de uma ajuda Compartilha o vídeo e se inscreva no canal E aperte aquele sininho pra não perder nenhum vídeo ou impressões The Tactical Pedestany Episódio 10 Bom, vamos lá O episódio anterior, o 9, não teve muito pra comentar Foi mais a relação do Tact com a Destiny Sendo cada vez mais aprimorada ali, desenvolvendo ela Os dois tiveram vários momentos bonitinhos juntos Embora não se comparem aos momentos lá Daquele episódio anterior que eu comentei aqui Onde a relação deles mudou pra valer Teve um baita de um power-up lá Teve até um beijo que rolou, ou quase beijo pelo menos Mas de qualquer forma, tá desenvolvendo mais aí a relação deles Estão ficando cada vez mais próximos Então pra shipar esses dois, esse anime tá bem legal Embora se vai, dá em algum lugar mesmo no final ou não A gente vai ter que esperar pra descobrir Um anime original, então não tem como prever O que vai acontecer aí nesses dois últimos episódios Que faltam pra encerrar o anime Como tem muita gente apostando que eles vão morrer Se sacrificar pra tentar salvar a humanidade Eu tô achando que vai pelo caminho contrário Geralmente quando tá muito óbvio Que parece que eles vão morrer No final, acontece outra coisa Eles tentaram lá ver se podiam reverter O que tá acontecendo com eles Mas não tem como acabar com aquela ligação deles Então enquanto a Destiny continuar lutando Ela vai continuar comendo, por assim dizer A vida do protagonista Focou nisso, no episódio passado Eles tentando entender o que aconteceu com eles É um pacto totalmente fora do normal Inclusive bem mais interessante, né Do que os outros que mostrou Porque eles não tem quase ligação nenhuma É um negócio meio sem graça A maioria dos condutores Com as Music Yards Porque elas não tem lealdade nenhuma também Elas podem trocar, no caso do condutor Quando quiserem Elas são como armas que podem passar pra qualquer pessoa Inclusive os poderes nem tão atrelados A pessoa, tipo Elas ficam mais fortes ou mais fracas Relacionadas ao estado da pessoa Como mostrou nesse episódio, por exemplo Eu vou chegar lá Então O estado do protagonista com a Destiny É muito mais interessante Cria uma dinâmica muito mais legal Essa ligação entre eles E a dependência mútua Dos poderes ali Mas de qualquer forma O foco desse episódio deles Acabou sendo o Leni Um aprendiz do pai do protagonista Que não No fim das contas Não era um condutor Com uma Music Yards e tal Teorizaram um bando de coisas sobre isso Mas aparentemente Não tinha nada realmente Que ele fazia de fora do normal Ele era só Um maestro comum Muito bom Mais comum E bom Conta a história dos dois Não teve nada realmente demais ali Pra comentar Alguns esperavam um negócio realmente mais impactante E tal Mas basicamente Eles estavam tocando lá Aí teve aquela tragédia O pai do protagonista morreu E o outro acabou O Leni acabou virando Um condutor Com aquela Music Yards Que também não foi escolhida No caso De uma forma normal e tal Não Só passaram pra ele Lá Tem essa Music Yards aqui Essa agora é sua Companheira Pronto Então eu tô falando Os condutores normais Com as Music Yards É bem sem graça Eles não tem uma ligação realmente Fora realmente Uma ligação afetiva Que eles possam vir a criar Mas eles podem trocar de parceiro A qualquer hora Quando quiserem Eu tô até curioso Com o que vai acontecer Com a Titan agora Será que ela vai ajudar o protagonista Vai virar uma Music Yards dele também Porque ela pode ficar com qualquer um que quiser Não tem grandes limitações Aparentemente pelo menos E essas Music Yards aí As mais normais Não consome a energia do usuário Bom O ponto é Que teve a luta aí Nesse episódio Alguns pensaram que ia ser só flashback Contando a história lá Do passado Mas no fim das contas Teve bastante ação E no começo da luta Não teve nada Tão chamativo assim A Destiny inclusive Ativou aquele modo dela Mais forte de novo O cabelo fica brilhando Mas rapidamente acabou A energia do protagonista Se tivesse durado mais Talvez Eles tivessem Ganhou a luta Porque a Destiny Com certeza é muito forte Só que a gente vai num ponto Que eu tô resmungando Desde que começou o anime Sempre que ele mostra a Titan Ela parece muito fraquinha Com aquela arma dela E tal Não parece nada demais Aí eu ficava me perguntando Pô Será que ela tá escondendo O verdadeiro poder dela Ela é muito mais forte Do que parece Porque até agora Até esse episódio Pelo menos Era uma Music Yards Meio normal E tal Nada No caso nem perto Da Destiny Do poder que a Destiny Consegue imprimir Então Me surpreendeu pra caramba Quando o Lene é acertado Lá pra proteger o protagonista Desse vilão Meia boca aí Que eu já vou falar sobre ele Pode melhorar ele com o tempo Porque não revelou nada Basicamente das intenções dele Isso aí Causa uma impressão péssima Porque parece um vilão vazio Já vai chegar lá Mas o ponto é Que o Lene protege lá O protagonista E aí depois disso Tem Digamos O clima Do episódio Com a Titan Finalmente liberando Muito mais poder Inclusive Dá a impressão De que ao fazer aquilo É uma coisa ruim Pro Lene Como? Se No caso O Music Yards Ou a Music Yards Não suga a energia Do condutor Os normais pelo menos Então ela pode ter usado Aquelas habilidades Muito mais fortes E ela bem antes Ela soltou o cabelo Lá ficou bem legal a cena E bola Começa a invocar o bando de armas Fica muito Muito mais forte Era basicamente O que eu tava esperando Há um tempão Porque eu já tava sem fé Nessa Titan Aí ela é bonitinha E tal Engraçadinha Mas Meu Deus do céu Ela é muito fraca Era só o que eu pensava Sobre ela E agora finalmente Mostrou que ela é bem mais forte Do que parecia Só não precisava Aparentemente Usar todo esse poder antes Então Usava só aquela Pistolinha normal dela Mas o ponto é Que ficou muito legal A cena dela Embora a trilha sonora Não tenha chamado Tanta atenção A trilha sonora da Destiny Quando tem os momentos climáticos Dela Chama muito mais atenção Do que os momentos Dos outros personagens Então Essa luta aí Podia ter ficado mais épica Porque as cenas Em termos de animação Da Titan Ficaram bem legais A Titan doidona lá Quase solou as duas Que ela tava lutando contra lá Então ficou bem bacana E ela inclusive Pensei que tinha matado A Paraíso lá Mas não Aparentemente ela sobreviveu Acabada lá Mas sobreviveu E aí A pessoa começou a contestar O negócio Porque o vilão Sagan Que no fim das contas Aparentemente é o vilão mesmo O que agora faz sentido Porque Ele tinha deixado aquele cara lá Invocando as criaturas E tal Com o inferno Que eles sabiam Não é possível Que invocava aquelas criaturas E ele não parecia ligar muito Para isso O problema foi Que ele se meteu Com o Takt Então qual é o objetivo Dele com o Takt Porque se ele tinha Realmente um objetivo Para o Takt Por que ele ia matar o Takt Ou era só uma ameaça vazia Ele na verdade Não ia matar ele Então ficou um tanto Quanto estranho isso Aquela cena ali Ele teve tanto trabalho Para o Takt chegar até lá Dizendo que precisava dele Para alguma coisa e tal E aí ia matar ele Ficou um negócio Tá agarrado aqui Esse plot já tá fazendo muito sentido Mas pode ser só um fingimento ali Eles fizeram aquilo de propósito Para conseguir matar o Lenin Porque sabiam que o Lenin Ia tentar intervir A gente vai ter que esperar Para ele revelar o objetivo dele Porque ele não revelou o objetivo Ele foi lá lutar contra eles e tal Mas não revelou realmente O motivo da coisa toda O que é que ele tá atrás Então antes de julgar Propiamente o vilão Porque tem muita gente Pô o vilão é horrível e tal Realmente não parece De longe de ser bem escrito Ou algo parecido Parece um vilão meio vazio Na verdade Ele não é maligro Nem nada Ele não faz careta Pelo menos isso Não é cartunesco Mas é aquele vilão Que você não fede nem cheira E a gente nem sabe Qual o propósito dele Na coisa toda E bom Nesse episódio aí Ele deixou eles vivos Eles poderiam ter acabado com eles Mandaram o inferno Acabar com eles Porque a Taita Tinha gastado toda a energia dela A Paraíso tinha sido acertada Mas a inferno tava bem Ela podia continuar lutando E aí ele decidiu Que não ia fazer mais nada E ir embora Falou até pro Taita Ficar mais forte Tava curioso Com a próxima luta Que eles iriam ter Então eu tô supondo Que ele fez de propósito Porque ele tem um objetivo Maior Quanto ao protagonista O objetivo dele Não é só lutar contra o protagonista Derrotar e matar ele Não Ele tem algo em mente Por isso que deixou ele vivo É o único motivo Porque se na próxima luta Ele não revelar nada demais Que ele queria Ou algo parecido do protagonista Aí realmente Ele deixar ele vivo ali Não fez sentido nenhum Então eu tô supondo Que ele tem um objetivo maior Por isso ele deixou o protagonista vivo ali Ele eliminou o Lenin Que era o grande propósito ali Desde o começo Acabar com ele E o protagonista Que eu creio que não era o objetivo Matar ele ali Até porque Ele queria muito que o protagonista Chegasse até ele Então Ele finalmente chegou até ele Aí ele mata ele Faz sentido nenhum né Então vamos aguardar aí Mais explicações Sobre o Sagan Que por enquanto É um vilão que Como eu falei No Fred nem cheira Mas tem mais dois episódios aí Pra revelar Do que diabos Ele tá atrás E bom A morte do Lenin Eu achei meio fraca Esse episódio em geral Teve uma direção mais fraca Alguns momentos de animação Bem feita aqui e ali Mas como direção Foi muito mais fraco Do que poderia ser Podiam ter feito um final Pra ele No caso Que suasse Mais dramático Mais pesado O final dele acabou sendo Ok e tal Não teve uma trilha Bacana por trás É um anime de música Tem que ter uma trilha Forte por trás Pra você sentir mais O negócio E nem funciona pelo menos Mas não Foi bem fraquinho Esquisito E aí no fim das contas Mostra ele tocando Lá com o protagonista Ele se imaginando Tocando com ele E aí ele levanta lá E vai se encontrar Com o pai do protagonista Que já morreu também Então os dois foram Pro céu por assim dizer Sobrou só o protagonista Agora o Takt Então final simbólico E tal Mas faltou uma direção Melhor Em geral Achei que ficou muito fraca A morte dele Não conseguiram dar um piso A coisa toda Isso foi muito da direção O Lenny frequentemente Com aquela cara Meio travada dele E tal Não se expressa muito A dublagem A dublagem também Foi um episódio Mal dirigido Ao meu ver Faltou uma direção Mais forte ali De mais impacto E bom Não sei se foi só A impressão minha Mas a energia do Takt Acabou mais cedo Até que o normal Nesse episódio Então como ele vai durar Na luta final Se a energia dele Acaba rápido Desse jeito Então Uma dúvida que fica Mas faltam dois episódios Só tomar Que encerrem bem Porque esse anime Teve uns pontos altos Bem legais Na verdade Um dos melhores episódios Que eu comentei anteriormente E aí depois disso Teve uns episódios ok E tal E agora vinha Um episódio de impacto De novo Só que foi mais fraco Do que eu esperava Foi legal a surpresa Da Titan Ela se viu mais forte Do que parecia lá Bem feita A minha animação Continua boa em geral Mas faltou uma direção melhor Pra dar um impacto De verdade nesse episódio Eu senti falta disso Mas a melhor coisa Desse anime Continua sendo A relação do Takt Com a Destiny Principalmente depois Da evolução dela Tá muito legal E as lutas Continuam muito bem animadas Em geral A história mesmo Por enquanto Não tem nada demais Vamos ver se tem alguma coisa Que surpreende aí Nos próximos dois episódios E bom gente É basicamente isso Fico por aqui Se gostaram do vídeo Dê um like Compartilhem Inscreva no canal Que não se inscreveu ainda Apoie o canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau 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 Tchau